Um, dois, três, quatro Um cusque impaciente lambendo seu rosto A ver contra gosto, amigo no chão Um leito de trapos que agora é mortalha E meio a migalha sobre o papelão Dormindo ao eleto no forte de inverno O sono eterno então lhe abateu Não teve a graça de ver mais um dia Sozinho vivia, sozinho morreu Será que é verdade que somos iguais? Os mesmos mortais conforme se pensa Será que vivemos o que é aparente? E a vida da gentilão tem diferença Será que a vida naquele andarinho Por ter menos brilho não tinha valor? Será que só basta rezar agelhado Descansado em nome do amor? Que história teria aquele andante Que há poucos instantes tombou na avenida Que são seus parentes e onde estão agora? No amargo da hora em que se esvai a vida Dormiu sem ter sonhos e aceitou calado O abraço gelado que a morte lhe trouxe Nem pela nem chorou nessa despedida Mas era uma vida do jeito que fosse Será que é verdade que somos iguais? Os mesmos mortais conforme se pensa Será que vivemos o que é aparente? E a vida da gente não tem diferença Será que a vida daquele andarilho Por ter menos brilho não tinha valor? Será que só basta rezar agelhado E o que é descansado em nome do amor? Será que é verdade que somos iguais? Os mesmos mortais conforme se pensa Será que vivemos o que é aparente? E a vida da gente não tem diferença Será que é a vida daquele andarilho Por ter menos brilho não tinha valor? Será que só basta rezar agelhado E dormir descansado em nome do amor? Para darababababa Para darabababa Para darabababa Para addos Géada vestiu-te noiva Os galhos da pitangueira Ainda caso com rosa Caso ela queira ou não queira Pra domar o meu destino Comprei um buçal de prata Nenhum pesar me derruba Qualquer paixão me arrebata Encordoei minha viola Com seis cordas de espinho Meu canto tem cor de sangue Teu beijo, gosto de vinho Fui aprender minha milonga Na água clara da ponte E o canto do quero, quero Mais que um aviso é uma ponte E o canto do quero, quero Mais que um aviso é uma ponte Cheada vestiu-te noiva Os galhos da pitangueira Ainda caso com rosa Caso ela queira ou não queira Pra domar o meu destino Comprei um buçal de prata Nenhum pesar me derruba Qualquer paixão me arrebata Encordoei minha viola Com seis cordas de espinho Meu canto tem cor de sangue Teu beijo, gosto de vinho Fui aprender minha viola Fui aprender minha milonga Na água clara da ponte E o canto do quero, quero Mais que um aviso é uma ponte E o canto do quero, quero Mais que um aviso é uma ponte E o canto do quero, quero Mais que um aviso é uma ponte Eu venho lá da fronteira Com as quarenta na mão Pra lhe ensinar-lhes o truco Dos versos desta canção Quando você joga de mano Ou seja, só entre dois Quem corta sempre é o mão Pra dar as cartas depois Pra começo de conversa Veja se tem pro primeiro Agregando vinte pontos Com duas no mesmo pé Em vidro não facilite Vinte e nove é morrer Doce por três Ou mesmo naipa Diga um verso e cante flor Eu venia de Buenos Aires Numa barquita vapor Cantar Eu verei E lhe entregar Esta flor Joga-se muito entre quatro Vamos! Jogo de dupla É bom que quem joga pouco Tem sempre em quem por a culpa Espadão e as de basto Sete de espada e de ouro As quatro que não se empardam E não levam dentro a foro As quatro que não se empardam E não levam dentro a foro Os três e os dois em seguida Os gay, o mil, o valente e o rei Pra esse nunca se mente E isso não trocou o rei Uma perninha mutuca Sempre tira o boi do mato Com manilhamento a truco Dispare do vale quatro Meia dúzia de parceiros Doze tempo é a virada Na testa ninguém se empresta Quem chama é o pé na rodada Primeiro se aprende as regras Depois se aprende a mentir Se cuidem dos calaveiras Que eles andam por aí Se cuidem dos calaveiras Que eles andam por aí Fica o último recado Vestiga o tipo de ator Quem tiver azar no jogo Está com sorte no amor Façam seu jogo, senhores Quem se arrisca, prende a manha Como é no truco, é na vida Quem não aposta, não ganha Façam seu jogo, senhores Quem se arrisca, prende a manha Como é no truco, é na vida Quem não aposta, não ganha Como é no truco, é na vida Quem não aposta, não ganha Muito obrigado